e vai mostrar pra gente tudo o que aconteceu aqui na Federação. Tá no ponto aí? Pode saltar. Música, poesia e uma roda de conversa. No Centro Social Urbano da Federação, uma tarde dedicada ao empoderamento feminino e valorização da mulher negra. Esse foi o concurso Miss Black Federação. O evento sociocultural do Pretas Tem Dedê encerrou uma série de ações em homenagem ao Júlio das Pretas. É importante dizer que os pretas não é só moda, não é só beleza, mas é ressignificar o lugar da mulher, o lugar que ela quiser, que pode ser numa passarela, pode ser uma executiva de alto escalão. Mas a gente decidiu, em diálogo com a comunidade, em fazer um evento cultural. Participaram do concurso nove candidatas, todas moradoras do bairro, com sonho de ser a Miss Black Federação 2024. Para a escolha dos jurados, dois desfiles temáticos, um moda praia e o outro social. O tema, Bahia. Música, poesia e uma roda de conversa. Música, poesia e uma roda de conversa. Música, poesia e uma roda de conversa. A proposta aqui é quebrar paradigmas. Por isso, o evento é tão importante na comunidade. Muito mais que representatividade, o Miss Black Federação é uma verdadeira manifestação da cultura e da beleza negra. Sim, a gente é bonito, a gente é capaz, que depende de onde a gente venha, de qual seja a nossa realidade. A gente tem chance de chegar onde a gente quiser. Eu desejo muito que outras meninas negras, periféricas, também lutem, vão atrás dos sonhos de vocês. Não desistam, não desistam nunca, não acreditem no seu potencial. Indo pra casa de coração quentinho, com a sensação de dever cumprido. A sétima edição do evento faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, marco importante na luta e resistência da mulher negra. Ajuda a ressignificar a força da mulher brasileira, sobretudo da mulher preta. Muito bom, é mesmo? Incentivo pra comunidade, incentivo pra nós. Nós precisamos desse mesmo, desse indivíduo maravilhoso. E às vezes a gente tem a visão de só o branco que pode, e aí o projeto é muito bom. Lindas as candidatas, hein? Parabéns aí à nossa nova Miss Black Federação. Não é isso? Um abraço pra toda a turma aqui do bairro. E agora, gente, olha, tá rolando dança em outra comunidade. A galera fazendo alusão às modalidades olímpicas. Quem vai explicar pra gente é Ramon Lisboa, que está com o líder comunitário Branco Falcão. As Olimpíadas de 2024 começaram lá em Paris, na França, mas você acha que a gente não ia dar uma passadinha? Principalmente nas modalidades que tem representantes brasileiros? Claro que sim. Agora é, sem sair de Salvador. Isso porque a equipe de dança da Boca do Rio e a equipe está quebrando, se juntaram. Estão fazendo diversas danças em homenagens às modalidades olímpicas. Tem boxe, onde mais de 50% é composto por baianos. Tem também futebol, basquete, ginástica artística e muito mais. Olha que coisa linda com a criançada da Boca do Rio. Estamos torcendo bastante pro futebol feminino, mas tem outras modalidades. Algumas estão fora, algumas estão dentro. Mas a intenção é torcer, juntar a arte, juntar a dança e não esquecendo também que a arte e a educação transformam, né? 15 Aninhos e essa moça já representou a Bahia em diversos lugares do Brasil, mostrando o seu talento na dança, né? É verdade. Já não sei bastante. Depois que eu entrei no grupo de dança, foi só alegria. O que você está achando de fazer dança em homenagens às modalidades olímpicas? Eu estou amando. Inclusive, eu estou fazendo a ginástica rítmica. A gente faz uma parte aqui e eu estou amando demais. Eu amo boxe também, futebol. Karate, ginástica e vários outros boxe também e várias outras artes também que tem nas Olimpíadas que estão tendo. Nós estamos aqui apresentando a nossa sede de dança aqui na Boca do Rio. Você aprendeu esse passo em quantos dias, hein? Em um mês. Um mês você aprendeu e já está conseguindo fazer tudo? No primeiro dia eu já fui e me dei muito bem. No segundo, já evolui máximo. Aí, como deu um mês, eu aprendi logo tudo de vez. A gente foi em Paris, na França, sem sair de Salvador, direto da comunidade da Boca do Rio. Deixa eu mandar um abraço. Coloca as imagens aqui ao fundo. Coloca as imagens aqui.